Tal de Jimmy, tá ligado? E que ela desconfia que pode ser que ele tenha envolvimento nisso. Peraí, a Marina falou isso pra você? Falou. Inclusive, eu peguei o contato da filha dele, né? E a filha dele tá desesperada a qualquer preço, querendo que eu ajude ela a ir atrás desse Jimmy pra matar esse filho da puta. Mas eu não sei quem é Jimmy nesse caralho. Jimmy sou eu. Ela falou isso. Jimmy é quem? Jimmy sou eu. O que que ela tá tentando... Peraí, 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 peraí. Não faz sentido. Ela tá tentando arrumar alguma coisa. Sabe o que é pior? O erro dela é que tem no telefone... Peraí, tão de onde que veio Tucano, velho? Tucano é por causa do meu nariz, cara. Puta que pau. Você não achou que meu nome era Tucano, não? Não é possível. Ah, velho. Tipo assim, eu não ia desconfiar também se não fosse. Com todo respeito, cara. Meu Deus do céu. Enfim. O que me...